Olá, muito prazer, eu me chamo João Vitor, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu estou gravando esse vídeo para te desejar um feliz ano novo e também para anunciar que o ano de 2024 eu estarei realizando agora, criando um vlog, melhor dizendo, onde eu vou estar realizando alguns projetos que eu estou em mente para estar criando para esse ano e assim também tudo que eu fizer esse ano os vídeos do vlog, seja para a honra e glória de Deus. Eu tenho um texto em mente que está no livro de Isaías, no capítulo 43, o versículo 18 e o versículo 19. Diz assim, Olha que extraordinário, né? Deus, este ano, descreve para nós que nós não precisamos ficar focados nas coisas antigas, Ele está fazendo novas coisas, novas coisas. E é com esse pensamento, desse versículo, que eu estou agora criando esse vlog e assim, com ele, também está espalhando a esperança para muitas pessoas. Então, acompanhem comigo as programações, vou estar lançando mais um novo vídeo logo mais para estar apresentando o vlog e começando já os projetos. Obrigado.